A partir de agora, eu vou trazer uma história que com certeza é uma história muito, mas muito parecida com muitos de vocês aí que me assistem. Vou trazer a história da Bárbara, uma pessoa que eu conheci e agora tenho a honra de participar da vida dela lá no Aeronberg CT. Uma pessoa que estava desmotivada, uma pessoa que não tinha incentivo e a partir de agora ela vai ter. E assim como ela, muitos, às vezes, não tem um direcionamento. Eu sei que vocês me veem no vídeo, veem os treinos, nossa que legal, as palavras do Carlão, mas pegar uma pessoa do anonimato, que não é tão famosa, não tão conhecida, e mostrar que tudo é possível, que ela é capaz, eu tenho certeza que vai fazer diferença não só na minha vida, mas principalmente na sua. Vamos lá conhecer a história da Bárbara? Olha só. Como que você está se sentindo? Recomendo. Pode fazer em casa, pode vir aqui te fazer, é uma delícia. Gostei da ironia. Bora lá, Vidal, trocar a reserva. Só me fala, aqui vai ser batir, batir, pronto, rápido. Por que você falou que é difícil ser gordo? Ô, mas começou assim. Ué, foi a primeira coisa que você falou lá embaixo pra mim que eu falei, ué, por quê? É difícil ser gordo, por quê? Porque eu parto de princípio que tua autoimagem vale muito, e dependendo, às vezes, do mercado que você está, isso tem um grande impacto. Um grande impacto. Não tem como você não pré-julgar as pessoas pela aparência. Teve alguma situação que você falou, porra, Vidal? Não teve, porque eu sei que eu me entrego um resultado muito bom, mas eu sei que as portas seriam mais abertas se minha aparência fosse melhor. Entendi. E já que nós estamos falando da sua aparência, qual foi o ponto, assim, definitivo pra você ter chegado ao peso de 84 e se sentir mal com a sua aparência? É, é uma história longa que começa, acho que, desde a infância. Eu nunca, nunca tive um peso bom pra mim. Nunca, nunca fiquei feliz, na verdade. Então, fui criada com meus avós, assim, então, minha avó dava nuggets, ah, você não quer comer hoje? Arroz e pijão, come nuggets, come hambúrguer. Coisas de vó. Vó, e assim, a vó sempre falou assim, ah, você é linda, olha suas coxas, olha como você é fofinha. E assim, isso eu sei hoje, depois de muito tempo, que isso deu um imprint, assim, em mim. Então, ah, então é isso que eu tenho que fazer. Com 11 anos, eu comecei a treinar o Taekwondo. Então, eu fui, cheguei a ser federada, fui atleta de Taekwondo, e eu treinei 7 anos corridos, é isso, até os meus 18, 17, 18. Ali eu tive uma lesão, e combinado no mesmo período, eu tava prestando vestibular. E aí, eu abri mão dos treinos, junto com uma lesão, pra tentar passar na faculdade. Ou seja, eu vou ansiosa que sou, comia, queria um dragão, com uma lesão também, não conseguia fazer mais nada de treino. E aí, ali foi um estopim, assim, eu, ali eu acho que eu engordei uns 15 quilos. Assim, nesse período. E quantos anos eu tinha? De 17 pra 18. Também, meu peso sempre oscilou muito, mas eu nunca tive muito prazer em treinar. Eu sempre tive muita vergonha. Vergonha do físico, vergonha de estar numa academia, ou tudo junto? Tudo junto, tudo junto. E tanto isso ficou dentro de mim, que quando eu vim me matricular na Heronberg, eu tive uma crise de janceiro. Sério? Na porta, eu falei, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí, meu marido, ele é o meu, é o meu pilar. Ele falou assim, não, você vai, você consegue, você consegue. Eu, chorando na porta, eu falei, você chorou? Não, eu chorei, eu chorei. Eu falei, não, tudo bem, eu tenho que conseguir. Aí eu peguei e fui. E por que você veio pra cá? Olha, pra ser desafiador. É, mas também eu, enfim. Ah, é? É, foi sempre muito difícil. E assim, a Heronberg, querendo ou não, é uma academia referente. Então, assim, eu não me sinto confortável na roupa, eu não me sinto confortável com a minha aparência, eu não me sinto confortável. Assim, várias e pequenas inseguranças que somadas, se eu estivesse treinando em algum lugar, sei lá, se eu estivesse treinando no quintal da minha casa, eu não ia me preocupar tanto. E aí eu sei que foi desafiador pra mim vir aqui, porque eu quero me sentir bem. Eu quero olhar no espelho, na frente das outras pessoas e estar confiante, entendeu? Então, não foi desafiador nesse sentido. E foi maravilhoso, porque o pessoal aqui é muito legal, muito, muito legal. Então, eu tinha uma falsa expectativa de me sentir mal, mas na verdade eu me senti muito bem, muito acolhida. Então, é. Ah, mas aqui é referência, né? Outro ponto rápido e direto. E você falou, tem insegurança e tal. Qual que é o ponto que não te deixa da iniciativa pra mudar radicalmente ou 100%? O que que faz você ir ou às vezes parar ou nem ir? Você tem noção? Ansiedade, tristeza, falta de motivação, preocupação. Eu acho que a ansiedade atrapalha muito, mas chegou a um... Eu tô num ponto, eu falei, nada é por acaso. Deus fez tudo muito perfeito. Eu tô num ponto que não dá mais pra fugir. Não dá mais. Eu tô com a empresa aberta, eu tô com o cliente. As coisas tão funcionando, tá tudo correndo. E a minha aparência tá ficando pra trás. E eu tô tipo, e aí, Bárbara? Vamos? Bora, Bárbara? Bora, 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 bora. E assim, isso tá latente pra mim. Tá latente. E... Ia acontecer. E assim, ia tá acontecendo da melhor forma que eu jamais imaginei. Que é com você, né? É tendo toda essa assessoria. Então, eu não tenho palavras. Realmente foi... Foi mãozinha de Deus, assim. Nem comecei ainda. Esperava? Não. Nunca, nunca. A verdade é assim, eu sempre falo que... Todas as mensagens que eu recebo, que eu recebo lá na internet falando... Cara, pô, você é meu motivo, não sei o quê. Não sei se você me acompanha já faz tempo. Então, sempre quando você toca no coração de alguém, ou você toca no dia de alguém, é diferente. E aí, não sei se eu já te falei, por que que o meu santo bateu com você? Um dia você tava treinando, eu nunca na vida nem te conhecia. Aí eu peguei você, você acabou o exercício e você parou. Você ficou olhando assim pro chão, assim. Sabe quando você tá num conflito com você mesmo, assim? Aí eu falei, mano, o que será que essa menina tá pensando? Onde ela tá? Porque você não tava ali. Sabe, assim? Aí você... Aí na hora que você tava assim, parada, você abaixou a cabeça assim, respirou e foi fazer o exercício. Você abaixou a cabeça. Aí na minha cabeça eu falei, cara, é a personificação de tudo que eu recebo no meu Instagram. É uma pessoa que, cara, é difícil tá aqui. Ela tá aqui e ali deve ter sido uma luta gigante pra ela fazer mais uma. Pra ela ter vindo aqui, então, já... Porra, foi uma batalha do caramba. Aí tem um dia que vocês estavam passando e eu... Vocês repararam, você passou o bom dia pra todo mundo. Aí você passou e falou, bom dia. Pô, bom dia. Ficou bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí outra vez, outra vez, eu te vi chegando com o seu marido. Seu marido todo do cara tá não sei o que. E eu vi que você deu um e-mail ou não sei o que. Eu falei, cara, esse... Ele não... Esse casal, todo casal tem as suas avanças. Mas não tá com cara de que teve uma briga. Tá com cara de, tipo assim, ela não queria vir, mas ela veio. Sabe? Aí foi o segundo ponto que me pegou. Falei, cara, eu quero fazer uma coisa... Um dia eu quero fazer uma coisa com ela, né? Que a ideia minha agora é o quê? Você ter todo o acompanhamento psicológico. Então, assim, como eu te dei o exemplo, eu tô treinando um cara mega famoso, que pela vida, pela rotina dele, todo dia eu falo com ele. Ele me mandou uma mensagem esses dias, falando, cara, pô, tá tão ruim que eu não tenho nem vontade de sair de casa. Então, esse contato, esse acompanhamento é necessário. Porque aqui é 100% psicológico. Isso aqui a gente vai mudar fácil. Isso aqui é onde a gente talvez não tem um pequeno... Não um problema, mas um... Um trabalho mais profundo, eu diria. Um trabalho maior. Você entendeu? Porque o primeiro passo é você entender o quanto que você é capaz e o quanto que você vai conseguir. Quando você colocar isso na cabeça, já deve ter colocado em alguns pontos, com certeza, mas às vezes vem a oscilação. Sim. Vai ter dia que vai ter dúvida, vai ter dia que você não vai querer sair da cama, vai ter dia que você só vai querer chorar, abraçar o travesseiro. É normal. Todo mundo, todo mundo, inclusive, eu, todo mundo tem esse dia. Mas é, cabe a cada um, né, superar ele, né? É a famosa frase que você consegue desejar ouvir. Não é o quanto que você bate, é o quanto que você apanha e consegue continuar. Só que agora, pelo menos, você não tá sozinho. Ó, resposta, hein? Tô chupando entre 6 e 10 quilos, pelo menos, nos 60 dias que a gente vai conseguir. Puxou? Puxadíssimo. É nóis, hein? E aí E aí E aqui E aí E aí Obrigado.